Oi gente, passando no canal para mais um vlogão informativo do dia, passando para informar vocês sobre o novo conteúdo do canal, data e hora que ele vai ser publicado, pois o canal tem vídeos novos, que são publicados todos os dias às 4 horas da tarde, vocês já assistem um vídeo novo do canal. E pela manhã, a Vânia faz os vlogs informativos, para mostrar para vocês os conteúdos novos do canal. Estou aqui com sabão homo glicerinado, que vai ser publicado dia 6 de abril, às 4 horas da tarde, esse vídeo entra no ar. Ele entrando no ar, a gente tem um cuidado de voltar aqui na descrição do vlog informativo e colocar o link da receita para vocês e fixado no topo, nos comentários. Gente, é aquele sabão, assim, de repente você está com uma mala de roupa para lavar, acabou o seu sabão, você vai poder fazer ele muito rápido, rapidinho, né? Vai resolver ele, vai lavar umas duas malas de roupas. Olha isso aqui. Olha o tanto que ele está grosso e glicerinado. Aí, outra coisa, ele tanto vai lavar, como vai perfumar e clarear. Então, vai ser um sabão aqui de mil e um utilidades, que vai ajudar vocês, né? Como eu falei, rapidinho resolve na hora e lava a roupa. E se for para a venda também, eu quero fazer para vender, vai poder fazer também. Fazer e vender até no mesmo dia, tá bom? Fez, entregou, o cliente vai ficar ali, nossa, muito contente, porque é um sabão clareador. Glicerinado. Gente, só um minutinho. Gente, socorro, o bichinho do rã-rã tinha me pegado aqui, voltando. Então, como eu estava falando para vocês, vai resolver tudo. E para a venda, então, a pessoa que comprar, vai te comprar sempre, né? Porque ele vai limpar muito e espumar demais na máquina. Então, vai ser de mil e um utilidades. E esse mês, gente, a gente está vindo com muita criação boa, muita criação nova. Muitas multiplicações, tantos de sabões do mercado, detergentes. Estou vendo com uma pedra sanitária efervescente. Olha isso aqui, para colocar na caixa acoplada ou, então, diretamente no vaso. À noite, quando vamos dormir, né? Podemos colocar ali para estar lavando, né? Limpando o vaso, enquanto não tem ninguém usando. Agora, esse aqui já está disponível no canal. Está pouquinho assim, porque eu estou usando. Que é o Amaciante France, gente, que ficou um sonho. É os melhores amaciantes do canal de todos os tempos. E eu vou falar para vocês, é campeão. Já tem gente, né? Os comentários me dizem, entra nos comentários, Vânia, eu estou fazendo o Amaciante. Ele é perfeito, ele não separa, ele não talha e estou vendendo. Então, é muito gratificante quando chegam os comentários nesse formato para mim. E essa receita aqui, gente, olha a quantidade. Olha o fundo desse amaciante. Esse aqui é a melhor multiplicação de amaciante do canal de todos os tempos. Esse aqui é uma multiplicação. Com 500 ml eu fiz 5 litros. E esse aqui, gente, não entrou o sabonete do mercado na receita. Então, é para dar possibilidades para você aí. Então, o canal está vindo com vários formatos, né? Viram aqui, eu já mostrei um que usa o sabonete. Já vem com possibilidade do outro que não usa o sabonete. Então, nessa forma, chega para um que tem condições de uma coisa, faz. Chega para o outro que tem condições para outra receita, faz. E assim a gente vai levando, né? E aqui, gente, é as novas criações do canal Sabonetes Grisser... Já é de grisserinado cremoso. Bora, gente, eu estou com grisserinado de sabão no juízo, viu? Desculpem aí. Olha aqui. Esse sabonete eu estou usando as novas formas do site MVM, que é em parceria com o canal. Olha que lindo, gente. E essas cores aqui, eu consegui pôr uns novos corantes do site. Vou estar pegando aqui. São os novos corantes apropriados, né? Para toda a linha no ramo da saboaria aí. Para sabonetes aqui, para sabão líquido, para os detergentes, para tudo. Então, é sonho, viu? E o site está aí com toda a linha, né? No ramo da saboaria, para os saboeiros, né? Tanto na linha de sabonetes, como para sabões, né? Olha isso aqui, as forminhas de silicone. Todo mundo sonha, né? Esse sabonete, gente, é de 150 gramas. Já está disponível o link dele. Vou estar deixando aqui na descrição para vocês, tá bom? É sonho. Essa nova forminha aqui também, olha isso. Então, é para dar possibilidades para você. Está tudo lá. Clicou no link, já vai direto para ver as formas. Toda a linha de essências para amaciante. Aqui é a tão sonhada essência comfort. E a tão desejada essência homo. Então, é para dar possibilidades para vocês. E aqui, gente, olha que sonho. Já é usando também o novo corante aqui. É uma multiplicação perfeita de detergente. Vocês vão se apaixonar com um Fis 4. Mas a expulmação é muito grande. Quando o vídeo for para o ar, o link vai vir para cá também. Automaticamente, o vlog leva vocês o tempo inteiro para o vídeo, viu, gente? É sonho para possibilidades para uma renda extra, viu? Então, o canal vindo nesse formato é para ajudar, gente. Cada dia mais a vocês economizarem, né? E para uma renda extra. Porque o canal hoje, os comentários me dizem o que chega para mim. Vânia, eu estou fazendo as receitas. Eu estou conseguindo comprar o remédio que eu tomo. Eu estou conseguindo juntar o dinheirinho, comprar os materiais. Estou levantando a minha casa. Então, isso é muito gratificante quando chega para mim, né? Esse comentário dá mais força para a gente vir aqui. Pegar a nossa tapoezinha. E vir para as receitas, né? Que seja uma multiplicação, que seja com soda, né? Que sejam sabões com soda também. O canal, assim, é bem diversificado, né? Eu trabalho nas duas linhas. Com soda e sem soda. Para dar possibilidades para os que mexem com soda e para os que não mexem com soda. Então, é um canal bem variado. O que você clicar no YouTube Ivane Dicas Caseiras e fazer a busca, né? Colocou lá sabão com soda, vai sair toda linha. Ivane Dicas Caseiras, lá no YouTube. Sabão sem soda, vai sair toda linha. Dos embarras e líquidos. Então, é para dar possibilidades para vocês, tá bom? Querem fazer a busca, só colocar o nominho da Ivane lá e ir na lupinha, tá bom? Abençoada, já vai entrar no canal de paraquedas e usufruir das receitas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do canal nesse novo formato. Dá muito like no vídeo, é importante, né? Que seja um vlog do canal, uma dica, uma receita e cresça. Se não se inscreveram no canal ainda, gente, se inscrevam para ajudar esse canal a crescer. E ativa o sininho das notificações, tá bom? Querendo se tornar membro do canal, na descrição desse vlog, tem um link explicativo de como se tornar membro dele. E se tornando membro, já na entrada do canal, tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros. E siga também o canal nas redes sociais, gente, no Facebook, Vânia Aventura Leandro. Faço sempre as postagens das receitas lá, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E se for uma dúvida muito, né? Vânia, eu quero agora. Vai no contato comercial do canal, que tá aí também na descrição de todos os vídeos do canal. Tá bom, abençoados? No mais, fiquem com Deus. Vânia, eu quero agora.